Já está valendo o novo prazo de nove meses para o contrato temporário de trabalho. Antes, o período limite para a contratação temporária era de seis meses. A ideia é dar mais tranquilidade aos empregados afastados e diminuir a burocracia nas contratações. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O contrato temporário, o trabalho temporário é aquele que a empresa contrata quando existe um aumento extraordinário de serviço, como o comércio em época de Natal, ou quando a empresa precisa substituir temporariamente um trabalhador regular que, por exemplo, tenha entrado em licença médica ou uma funcionária que entre em licença maternidade. Esses contratos normalmente são firmados com prazo de três meses e podiam ser prorrogados por até três meses. A nova regra permite uma prorrogação agora de até seis meses, o que totalizaria, então, os nove meses. Messias Belo, do Ministério do Trabalho, vai explicar pra gente em que casos essa prorrogação vai ser autorizada. Secretário, vale para todos os contratos temporários? Boa noite. Boa noite. Na verdade, essa ampliação do prazo se aplica exclusivamente no caso de substituição eventual de pessoal, ao caso da licença maternidade, como você já citou. E essa medida, essa nova medida, que benefícios ela traz para trabalhadores e empregadores? Primeiro, a desburocratização. A empresa, ao contratar para o trabalho temporário para a substituição do pessoal, poderá designar o prazo completo que terá que fazer a substituição sem precisar ficar renovando a cada três meses. Segundo, garante mais flexibilidade para a empresa administrar o seu pessoal, nesse caso de substituição, podendo programar uma substituição mais ampla, o que beneficia a empresa, que não precisará trocar de empresa, não precisará interromper a substituição do trabalhador. E ao empregado que substitui, porque terá um tempo maior trabalhando naquela empresa, adquirindo experiência para ingressar posteriormente no mercado de trabalho em melhores condições. Que impactos essa medida pode ter no mercado de trabalho, secretário? Olha, primeiro nós estamos buscando aperfeiçoar o trabalho temporário, para que possamos ter, primeiro, uma radiografia do trabalho temporário. A exemplo da obrigação que as empresas de trabalho temporário terão que prestar a cada sete de agosto, como sete de cada mês, como todas as demais empresas, sobre quem contratou, quem demitiu de trabalho temporário. Teremos uma radiografia do trabalho temporário no Brasil. Segundo, ao garantir uma maior gestão, melhor gestão e mais desburocratizada do trabalho temporário, nós queremos não impedir a realização desse trabalho, mas sim permitir que ele aconteça de forma mais tranquila, mais dinâmica e possa contribuir para a ampliação do mercado de trabalho. O trabalhador temporário, quais são os direitos que assistem esse trabalhador? Eles têm todos os direitos que os demais trabalhadores, à exceção do aviso prévio e da multa do FGTS. Então, obrigado, secretário Messias Mello, do Ministério do Trabalho. E essa medida vai valer, inclusive, para os contratos temporários que já estão em vigor. E a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em cada estado vai ser a responsável por autorizar, por analisar os pedidos de prorrogação do contrato temporário. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite.